Música Bom dia e bem vindos no sítio Recepto Pavente Hoje a receita do bolo de chocolate e speculus sem cozimento Para isso precisamos de um garfo, uma colher de sopa, um prato de sopa, uma forma de bolo inglês, cake, com papel de cozinha, papel de manteiga Uma tigela média, uma grande caneca, uma traversa para servir Como ingredientes precisamos de 350, 360 gramas de bolachas speculus Também podemos usar bolachas de maria torradas 400 gramas de leite condensado Uma chávina de café, assim, meio cheia Um bocadinho de água 200 gramas de chocolate preto, assim, de pasteleiro Vamos passar a realização da receita Para começar vamos pegar os 200 gramas de chocolate Vamos cortar assim em pedacinhos Vamos meter na tigela média E vamos adicionar por cima uma ou duas colheres de sopa de água, assim, e vamos meter a nossa tigela ao microondas 30 segundos 1 minuto A saída do microondas, vamos misturar o nosso chocolate com o garfo Para o derreter de maneira homogénea Uma vez que misturamos bem e que o nosso chocolate está bem derretido, assim, vamos adicionar, pouco a pouco, os 400 gramas de leite condensado e vamos misturar com o chocolate Depois de ter misturado o chocolate com o leite condensado, vamos meter a nossa tigela média de lado Pegar o nosso prato de sopa e meter dentro o nosso café Depois vamos meter a nossa tigela média de sopa Depois vamos meter a nossa tigela média de sopa Ao lado do nosso prato de sopa Vamos pegar, assim, as bolachas com as mãos limpas, claro Vamos meter, assim, no café e depois vamos meter no fundo da nossa tigela média de sopa Depois de ter metido as bolachas, assim, no fundo da nossa forma Vamos pegar a nossa mistura de chocolate e vamos deitar um bocadinho de mistura de chocolate no fundo da nossa forma Depois de ter metido o chocolate por cima das bolachas, vamos fazer outro andar Da mesma maneira, vamos molhar as bolachas no café Assim, e vamos as meter por cima do chocolate Quando chegamos entre um terço e a metade da forma Vamos pegar, assim, as bolachas Agora, você que escolhe, ou podemos molhar as bolachas com o café ou vamos as meter secas Eu prefiro as meter, assim, secas, porque é mais fácil de meter na forma E vamos as meter, assim, no lado da forma no sentido da altura Vamos as meter de um lado e de um outro Agora, vamos continuar de montar os andares com o chocolate e as bolachas Até acabar as bolachas e o chocolate Vamos acabar de montar o bolo com as bolachas, assim, por cima Vamos meter duas bolachas, assim, no comprimento E vamos, assim, dar toquezinhos à forma Para o chocolate, vem-se meter de todo o lado, para ser bem liso E vamos meter a nossa travessa, assim, ao contrário, por cima do bolo E vamos meter ao congelador, no mínimo, três a quatro horas, antes de tirar da forma Depois de três a quatro horas ao congelador, vamos tirar o nosso bolo do congelador E vamos, assim, meter Vamos tirar, assim, devagarinho, no papel de manteiga Vamos tirar devagarinho Cá está, o nosso cake de chocolate e steak com os Está pronto Se você gostou do vídeo, mete um like neste vídeo Se achou, também pode se inscrever ao nosso canal Todos os comentários são bem-vindos Bom apetite e até breve no site RecipePabete Tchau, 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 tchau